Hoje existe um sonho, eu vou participar de um roteiro, começam os planos, mas um sentimento mudará o destino de Ana Raio. Sente de ser que a tua sorte está do teu lado e você não está vendo, nunca na minha vida nem uma mulher do jeito que eu estou te amando, eu quero casar com você. Ana Raio e Zé Trovão, hoje 10h15 da noite, no SBT. Olá, mulheres, bendita o que graças ao Senhor e conosco, bendita o que eu estou te amando, nunca na minha vida nem uma mulher do jeito que eu estou te amando, eu quero casar com você. Um sentimento mudará o destino de Ana Raio e Zé Trovão, hoje 10h15 da noite, no SBT. Olá, mulheres, bendita o que é a tua sorte.